Vamos com o nosso destaque da partida, vamos com o nosso MVP, Melão. Tinha que ser em dupla, né? Tinha que ser a dupla Broxa-Jensen aí, porque os dois foram demais. Mas, apesar de ter trollado e entregado um jogo perfeito, eu vou dar o destaque aí pro Jensen, que foi muito bem. Foi impecável, nem se abate aí, enchei no saco só, porque nem se abate tira toda a beleza dessa gameplay dele. Ele foi muito bem. Teve um lance que a gente não apareceu nos melhores momentos na rota superior, quando eles vão matar o Tali, sei lá qual que foi, acho que foi só a segunda vez que eles estavam matando o Tali. E ele joga a esfera no ponto futuro, na hora que o Tali tá dando, a prestação é implacável, já toma o ultimate. Mostrou um pouco de como o Jensen tava on point nessa partida, V7. Eu só queria falar que num jogo quase perfeito, o Melão dá o MVP pro cara que morreu dentro do jogo. Mas tudo bem, eu não vou falar nada demais. O que eu posso dizer aqui? Eu vou lavar minhas mãos. Nada, você fala parabéns, belo destaque, Melão. E segue o jogo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Não tem problema. Eu queria, de qualquer forma, agradecer, esse foi o nosso último jogo do dia. Tá aí, a gente vai fechando essa transmissão hoje no Mundial. Vamos dar uma olhada na classificação agora, antes da gente poder fechar. Já vamos ver como é que estão os times aqui no Mundial. Muita coisa diferente acontecendo. Super Massive empatada com a Team Liquid ali, né? Na verdade, primeira e segunda colocadas. A gente vem com a Legacy em terceira, Mad Lions e NTZ amargurando a última classificação, Tixinha. A NTZ tem mais um jogo, né? Como todo mundo pode ver. Um jogo que será contra a Liquid. Pode tentar chegar aí nesse 1-3. Lembrando que a Legacy tá aí com uma vitória e uma derrota. Então, é um momento onde a MTZ precisa da sua vitória e ainda precisa torcer por outros resultados aí também. O Pregnã pode pegar a média na MD5 se der um milagre aí, gente. Tá complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar o grupo B. Vamos pensar em outras coisas. Tá aí, Unicorns of Love, a UOL em primeira. Depois a gente vem com a PSG Talon surpreendendo aí o time Concha de Retalhos. A V3, o time japonês em terceira colocada. Rainbow Seven na quarta colocação. E a LGD, lá no fundo da tabela, em quinta colocada. Eu sou uma pessoa que gosta de sempre ver o copo meio cheio. Então, vendo essa tabela, eu digo, CBLOL está no mesmo nível que a LPL. Não há argumentos contrários. Tá aí, ó. Concordo plenamente, Melão. Bem, a gente concorda, né? Que é pra não discordar. Mas tudo bem, não tem problema. De qualquer forma, agora sim, vamos lá. Muito obrigado, Tichinha. Muito obrigado, Melão, por esse dia, pelos jogos que a gente teve hoje. Amanhã a gente está de volta com mais Mundial 2020. O Mundial por hoje vai ficando por aqui. Aquele abraço a todos. Valeu. Falou. Tchau.